Prendeu, meu irmão Eu abri a porta e ele caiu No chão, que ele como fez isso Eu vou me vincar Daqueles urubus vão tudo me Pagar, vou lá Só que pode te bater nele Ele é a arma dele Por isso que eu trouxe um presente Que me agente sem devolução Meu nome é Vandinha Mas pra você meu nome é que eu Tomar grão no Piranha vai entrar no seu Tomar grão no Sim, pois vão se rascar Não adianta gritar E ainda foi pouco Prendeu, meu irmão Eu abri a porta e ele caiu No chão, que ele como fez isso Eu vou me vincar Daqueles urubus vão tudo me Pagar, vou lá Só que pode te bater nele Ele é a arma dele Por isso que eu trouxe um presente E que me agente sem devolução Meu nome é Vandinha Mas pra você meu nome é que eu Tomar grão no Piranha vai entrar no seu Tomar grão no Sim, pois vão se rascar Não adianta gritar E ainda foi pouco E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like E se inscreva no canal E já E aí E aí, gostou do vídeo, foi? Clique aqui E assista outra paródia Ai que delícia Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.